Oi gente, vou começar esse vlog aqui no segundo dia de viagem com a minha amiga Oi galera, estou sem meu namorado, triste Mas a gente está indo agora para um parque aquático bem legal, né amiga? Está aqui no sol para mostrar para vocês Hum, adiantou, né? Mas a gente está indo agora e eu estou gravando hoje Minha irmã gravou um pouquinho ontem, mas não sei se eu vou postar E a gente está no hotel bem legal aqui, que a gente já foi para as piscinas ontem E é bem bonito, vou mostrar Bom dia, bom dia Gente, aqui é a recepção do prédio Aí aqui para baixo tem as piscinas Está um dia muito lindo Lá para baixo tem um monte de piscina Essa daqui é quente, é gelada E é isso It's a beautiful day Ai! Eu quase caí Sempre acontece isso comigo Eu e minha amiga estamos indo em uma lojinha em busca de um chapéuzinho muito legal Que vai combinar com o meu look Sério, eu estou com uma toalha na mão E eu tenho um braço A gente está indo lá agora Ah, eu esqueci o negócio Lembrei, capim é prova d'água Vamos pegar Vimos aqui nessa padaria Tomaram um cafezinho Gente, olha isso Gente, olha isso De bondade Isso aqui é o nosso lojinho Amiga, vira Gente, eu estou em pé por quê? Porque a luz estava indo de lá E se eu sentar, olha o que é que acontece Não fica tão bom Fala aí, galerinha do vlogs Cafezinho da minha delícia Peguei um pãozinho com queijo e bacon E leite com toque Muito bom Amigas 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 Chegamos aqui no Lagoa Estou tentando pegar um sol Minha prima Fernanda, Laura E eu Muitas meninas nessa viagem Esse daqui é o menino que ama minhas coisas Eu tô brincando daqui E meu irmão Ah Estamos aqui Fazendo check-in pro clube Não é check-in que fala, não? É tipo vai entrar check-in Whatever Não é check-in Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau!